Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Hoje eu estou em Americana. Viemos conversar com mais uma empresária de sucesso, a proprietária do Espaço Sucesso 2 Eventos. Vamos acompanhar. E a ideia de montar Sucesso 2 veio através de um outro salão que a gente tem, que é a Sucesso 1, que é um espaço mais para eventos sociais. E como eu moro em Americana há muito tempo, conheço muita gente, eu fiz uma pesquisa de mercado e vi que aqui não tem espaço para eventos corporativos. Desfile, palestras, mesmo as confraternizações. Então eu quis focar nesse público para eventos corporativos mesmo, atender a Americana e região, é um espaço para 150 pessoas, com ar-condicionado, tudo bem localizado. Então foi esse o meu foco mesmo. O Espaço tem tudo para fazer do seu evento um verdadeiro sucesso. Não deixe de conhecer, pois a satisfação é garantida.